Comprovante de conta bancária, Banco Inter. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo você aprende a emitir um comprovante da sua conta bancária do Banco Inter. Antes disso, te convido a se inscrever no canal, aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos relacionados, caso tenha dúvidas de outros assuntos, vou deixar agora no card uma playlist que pode te ajudar. Nesse vídeo você aprende a emitir rapidamente um comprovante de conta e nesse vídeo Banco Inter. Então vamos lá galera, vou clicar aqui no Banco Inter, no aplicativo. Então já estou logado aqui no aplicativo do Banco Inter e você vai clicar aqui em cima galera, nessa opção Ver Extrato. Em Ver Extrato, você pode estipular um mês, uma data que você queira ver esse extrato. Ele vai servir como comprovante da sua conta. Então se é um comprovante, tem que ser um comprovante atual. Então no máximo você coloca o mês anterior. Estamos aqui nesse vídeo agora em agosto, então vou colocar a data de 30 dias atrás. Então vai ser de 24 de julho até 22 de agosto. Vou clicar em filtrar e vai estar aqui um comprovante bem atualizado da minha conta do Banco Inter. Depois que você fizer essa seleção, você pode clicar aqui em cima, nesses três pontinhos e vai clicar na opção Exportar Extrato. Em Exportar Extrato, ele avisa que você vai ser enviado por e-mail um comprovante do seu extrato, comprovante de conta, no formato PDF, CSV e OFX. Então verifica o seu e-mail cadastrado para receber esse comprovante. Só clicar aqui para ser enviado o e-mail. Em alguns instantes vai ser enviado o e-mail. Agora eu vou verificar lá o meu e-mail se já chegou. Prontinho galera, já chegou aqui o e-mail do Banco Inter. Então aqui meu extrato, comprovante de conta, como você quiser. Então aqui está o período que eu selecionei. É só descer mais um pouco que vai estar aqui galera, os três formatos. Então o formato mais usado vai ser o PDF. Só clicar nessa setinha para baixar o extrato, comprovante de conta. Então já baixei aqui o PDF. Vou abrir aqui um visualizador de PDF e está aqui o meu comprovante de conta do Banco Inter. Ficou com alguma dúvida, é só colocar aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu!